E você? O quê? Se você pudesse ir para qualquer lugar no mundo inteiro, para onde iria? Eu sempre quis participar de algo grande. Eu adorei a sua resposta. Que se perpetue, que tenha significado, algo mais importante do que a própria vida. Está escrito nas estrelas. Eu sou uma estrela. Se eu tivesse dinheiro, eu só gastaria em diversão. Sabia? Nada de coisas chatas como impostos. Eu só ia querer todo mundo festejando para sempre. Quando eu me mudei para Los Angeles, havia aviso nas portas de proibido para atores e cães. Eu mudei isso. E agora? Estão preparados para algo bem diferente? Me mudei isso.